Então vamos com tudo, gente, porque chegou a hora! É com muito prazer que eu tenho a honra, o prazer, a felicidade de anunciar pra você esse furacão que vai voltar com a sua carreira no palco do Ara do Faro. Com vocês, Deise Tigrona, canta pra gente! Relançada pra todo o Brasil! Agora! É a hora! É agora! Aumenta o som, explode o grave, que a pista tá um veneno DJ, você é o cara, agora tudo tá valendo Tá tudo bom, você não deixa o vinil tripidar Sei que a pressão é forte, o pau não vai arriar O vizinho é um fofoqueiro, ele quer que diminua o som Vou perguntar se ele não gosta, pois o baile é do bom Tem bebida, tem confite, fez de tudo pra ele entrar Tá bravo, desenroleu, vou mandar ele apagar, ei! Tá bravo, sinistro Tá bravo, sinistro Tá bravo, sinistro Tá bravo, sinistro Tá bravo, 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 bravo Entra vizinho, vem! Começa a dançar, vai! Aumenta o som, explode o grave, que a pista tá um veneno DJ, você é o cara, agora tudo tá valendo Tá tudo com você, não deixa o vinil tripidar Sei que a pressão é forte, o pau não vai arriar O vizinho é um fofoqueiro, ele quer que diminua o som Vou perguntar se ele não gosta, pois o baile é do bom Tem bebida, tem confite, fez de tudo pra ele entrar Tá bravo, desenroleu, vou mandar ele apagar, ei! Tá bravo, sinistro Tá bravo, sinistro Tá bravo, sinistro Tá bravo, sinistro Tá bravo, 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 bravo Deise Tigrona, relançada para o Brasil no Hora do Faro. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.